Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu venho aqui falar com vocês justamente sobre um assunto que gera muita dúvida aí em quem vai trocar os cubos de bicicleta ou vai trocar as rodas de bicicleta, que são os discos de freio e especialmente esse sistema aqui da Shimano que é o Center Lock. Bom, eu acabei de perder um cubo traseiro, o cubo traseiro da minha bicicleta que é uma cera, Shimano a cera, por conta da rosca que prende esse disco aqui. A rosca do meu cubo ela entortou e a tampa que encaixa e prende o disco como eu vou mostrar agora nesse vídeo que está instalada no cubo, a rosca que prende esse disco no cubo ela acabou meio que entortando então todo o encaixe do disco, essa tampa que fica na frente do cubo, ela não encaixa certinho, ela encaixa torta e isso acaba que o freio fica preso torto e na hora da frenagem ele é forçado torto tanto que esse disco aqui aparentemente ele não tem nada, mas ele está condenado porque ele está todo torto para dentro toda a parte de enrolagem dele está torta para dentro, o que não é normal, ela tem que ficar alinhada com o centro da trava então assim, vamos ter muito cuidado, quem usa esse tipo de sistema, quando for levar para os seus mecânicos vamos ter bastante cuidado para não estragar a rosca do cubo e você está tendo prejuízo à toa porque só um rotor desse disco está na casa de uns 70 reais, esse disco Center Lock já aqueles freios que são famosos 6 parafusos, que o disco é preso no lugar de ter essa trava central aqui esses pontos aqui são 6 parafusos, eles são mais baratos, mas requer um pouco mais de cuidado na manutenção na hora de dar o torque nos parafusos, porque quando, se você der um exemplo, um excesso de torque nesse e deixar esse um pouco folgado, o disco fica torto, o disco tem que ser preso com o mesmo torque em todos os parafusos então requer mais cuidado, precisa de um mecânico específico Center Lock não, é só ter cuidado na hora de encaixar, encaixou, na hora de botar a porca cuidado para não botar torto, para não acabar com a rosca do cubo e nisso deu trava com a mesma chave que você usa para tirar o cassete e resolvido o problema, beleza? bom, se você não é inscrito, se inscreva agora no canal, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos valeu galera, abraço, até a próxima, tchau tchau